Exploração de lenha e carvão de forma sustentável no Nordeste. Projetos com foco na preservação podem receber apoio para a produção e comercialização dos produtos. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Estes projetos que tem como foco a sustentabilidade podem receber apoio por meio de duas chamadas públicas que já estão abertas. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é João Paulo Sotero, que é do Serviço Florestal Brasileiro. Boa noite. João Paulo, fala para a gente quem pode participar dessa chamada pública. Essas duas chamadas, de um total de nove que o Serviço Florestal lançou esse ano, elas têm dois focos distintos, embora trabalharemos com lenha. Foco um, vamos trabalhar com assentados da reforma agrária no Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além disso, vamos trabalhar também com industriais que trabalham, usam lenha nos seus processos industriais. Então, empresas, por exemplo, de gesso, de cal, de cerâmicas, vão poder ter lenha de forma sustentável, oriundas de planos de manejo, que nós vamos apoiar numa das chamadas, então, junto a agricultores, e aí esses industriais vão poder utilizar essa lenha de forma sustentável, promovendo eficiência energética no uso da lenha. Lembrando que lenha, no Nordeste, ela é um componente muito importante da matriz energética. Quem tiver interesse em participar dessa chamada pública, como que deve proceder? Olha, o Fundo de Desenvolvimento Florestal, em operação conjunta com o Fundo Clima, a gente está recebendo projetos de ONGs, organizações não governamentais, entidades privadas sem fins lucrativos e instituições públicas, governos de estado, governos municipais. E os projetos estão abertos até o dia 12 de agosto, as instituições encaminham os projetos, esses projetos servem numa primeira etapa para a gente qualificar a demanda, ou seja, para a gente saber quais assentamentos da reforma agrária querem receber apoio para fazer o seu manejo florestal, quais empresas querem trabalhar de forma sustentável o uso da lenha. A partir daí, a gente vai para a etapa seguinte, que é promover um processo licitatório, no qual a gente escolhe uma instituição que vai ofertar os serviços demandados por agricultores ou por industriais. E quanto de recurso tem disponível para esses projetos? Para esse ano são 3 milhões de reais e numa perspectiva de nos próximos anos a gente continuar lançando chamadas com foco no semiárido e com mais recursos, tanto de parcerias do Fundo Clima, quanto de recursos do próprio Serviço Florestal. Obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para envio das propostas vai até o dia 12 de agosto e mais informações podem ser conferidas no site www.florestal.gov.br. Renata? Obrigada Patrícia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.